No vídeo de hoje, a galera do nosso grupo de Discord mandou um monte de link de coisa pra gente ver E eu não me responsabilizo Vocês mandam, a gente reage Onde compra isso? Como instala? Lá vem Sua casa pode fazer isso? Ah, eu já vi isso É basicamente negócio pra roupa suja É um aspirador de roupa? Esse negócio tá aspirando? Eles não tão só acertando o buraquinho? Sim, 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 ele não tá acertando o buraquinho Gente, eu quero um negócio desse Não, calma, deixa eu explicar São vários cômodos da casa Tem aqui no quarto Tá, gostei Tem aqui no quarto, sensacional Tem aqui no outro quarto, no banheiro Gente, isso é maravilhoso Você não tem mais que descer com o cesto Você não precisa nem ter cesto Mas isso tem um problema Qual o problema? Eu vou dizer Primeiro, pra ter isso em vários cômodos Tem que ter vários tubos, vários furos Que levam até a lavanderia que fica no andar de baixo Isso é a primeira coisa Não, a gente só precisa de um, eu não preciso de muitos Eu preciso de um, mas o banheiro Deixa eu acabar, deixa eu acabar Tem outro porém, tá? E se alguma coisa agarra ali, como é que você tira? Não, e se um dia tem uma criança passando desapercebida do lado Não seria a nossa Não seria a nossa criança Porque elas do tamanho da cabeça Ah, vai te catar Ela não, ela não Ela pararia Ela pararia ali Eu tô com certeza Chega Engole o choro e continue a trabalhar Alerta para hepatites virais Bahia tem maior número de mortes por hepatite B no Nordeste Que horror, gente Mas o vídeo se mandaram pra gente é porque não é uma coisa séria Então vamos lá Vamos ver Por isso a importância de fazer o teste Uma só picada no dedo pra retirar o sangue aqui Ele é sincero, ele é transparente Olha esse homem, é um cristal d'água, gente Olha, transparência total Olha a verdade da matéria Isso que é um cara comprometido com a notícia Tá lá dando testemunho dele É só uma picadinha Eu quando era repórter, eu inventava de fazer essas coisas também De participar ativamente das matérias Mas eu preferia quando era, sei lá, um jantar Algum prato de comida Perguntas para refletir Sete perguntas para bugar sua mente Se tomate é um fruto O ketchup é um suco Eles dão no avião É o único lugar onde você vai encontrar ele É, pra nós brasileiros isso é muito incomum Mas os gringos tomam muito Se as novelas são proibidas para menores Por que a criança trabalhando mesmo? Essa é uma pergunta que eu já me fiz Não é assim, eu vi uma discussão com a menina que fez a, né, a Sansa não A mais nova A Arya Stark Quando ela começou a fazer Game of Thrones Ela era jovem demais Ela não tinha idade para assistir Que coisa absurda Deve ter algum padrão desse, tá? Que tipo assim Ah, quem trabalha não conta Você não participa das cenas que não Quem trabalha não conta A gente tem que responder as perguntas que bugam a cabeça dele? Não, eu tô resolvendo todas Eu tô, não, eu tô solucionando Eu tô compartilhando aqui da minha sabedoria Pra solucionar os problemas da humanidade Porque a bota se calça E a calça se bota A bota se calça E a calça se veste Porque você pode botar a bota também Bota A bota Você pode botar a bota Bota, bota Você pode botar a bota Você pode botar a calça Você pode botar a camisa Você pode botar o chapéu Não Mas a calça se veste Não tá errado isso Não existe nenhum paradoxo aqui, beleza? Se uma farmácia pode ser chamada de drogaria Um traficante pode ser chamado de farmacêutico? Não Só no Canadá Não E não é a Holanda Não O traficante não pode ser chamado de farmacêutico Porque a droga que é vendida na drogaria Não está sendo traficada Não é mesmo? Hoje, hoje, hoje eu tirei o dia Pra... Não De nada Sua vida vai ser muito mais fácil Por causa de mim a partir de agora Continua Se jogos violentos te deixam mais violentos Banco imobiliário te deixa mais rico Não Definitivamente Joguei muito na minha vida Se o pato perder a pata Ah, pelo amor de Deus Eu não aguento essas perguntas que eles fazem desde 2018 Pelo amor de Deus, gente Muda as perguntas Se eu colocar uma calculadora na geladeira Terei tudo friamente Essa é boa Essa aí eu aprovo É a única pergunta que salva Alguém coletou uns treca aí da época do Orkut Não é mesmo? Pelo amor de Deus, gente Das comunidades do Orkut e... Vamos renovar Não, e ele reciclou aí pro negócio do Instagram E eu já... E eu já... É essa coisa Fantasmas existem Existem, claro, já vi Aí Que isso, gente? Vai dizer que isso não é um encosto? Como é que isso não é um encosto? Stranger Things Total, cara Que isso, véi Stranger Things total Que desespero esse cara Eu sou do fantasma O fantasma vai lá e não trocou Não estou aqui para brigar com você Estou aqui para te dar amor e abraço Que bizarro, cara Não sei se eu fosse esse cara Eu ia ficar desesperado Ainda mais que ele tem que vir rilando na rua sujo É, com certeza Eu ia para casa e ia tomar um banho Pé sujo, menino Descalço na escola, né? Que isso, moço? Eu sei o que é isso Por que o pé dele está sujo Ele tirou o tênis Para fazer esse negócio com o celular E ele está tentando Há tanto tempo acertar Que o pé dele já está todo sujo Será? Mas aí É, aí, ó É roubado o celular, não? Não, não De repente a capinha segura Ou o celular está quebrado Eu não sei Aí o pai vê um negócio desse aí, né? O menino fica pedindo celular, 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 celular Enche a paciência do pai e da mãe Para comprar um celular Aí o pai olha a internet Olha o que ele está fazendo Com o dinheiro suado do pai A lenda da pizza quadrada Ah, gente Pizza quadrada é um negócio super comum Ah, fé, marido Pizza quadrada de novo, Nicola? Como assim de novo? Está reclamando de quê? Olha, pizza quadrada É uma pizza redonda Ah, fé, marido Menina, para que é um absurdo desse É que carro tem cavalo Até a senhora come muito Eu espero muito que essa avó seja Não pedi pizza Mela o dedo aí, vó Não, vocês não têm o que fazer, não O que você está reclamando, mulher? Você tem uma pizza lá, já foi Deixa eu te falar, não fala do que você não sabe Essa neta torra a paciência dessa avó É conhecido, é um caso conhecido no TikTok Essa neta, essa neta torra Mas deu pizza para ela Torra a paciência Mas pizza você perdoa Meu bem, são anos e anos de convivência A avó está assim, ó Não aguento mais essa menina É muito tempo essa menina torrando a paciência da avó com tudo Mas é pizza Eu entendo, avó Pizza Você quer ir lá buscar uma pizza? Eu vou pedir, eu não vou mandar Certo? Ai, Brasil Eu vou explicar o treco para vocês É verme, não briga esse negócio Eu estou tomando um remédio que tira fome Eu emagreci pra caramba Agora eu posso comer qualquer bobagem que eu não engordo Eu vou cavar rápido aqui Antes das mãos eu peço Vai, vai, vai Um brasileiro destemido Hoje eu estou sendo aqui Levemente mastigado pelo Romeu Eu acabei de trazer ele para o recinto dele Para ficar junto com a Julieta Gente É um gatinho Tem a mama aqui também Que entrou de penetra Que ela não faz muito parte desse casal Ah, meu Deus do céu Que neném Um gatinho Um gatinho, meu bem Olha lá Tá brincando com a comida Não, é um bicho selvagem Você não brinca aquele, não Ai meu Deus Eu quero uma onça Não, não Deixa eu falar Eu não aprovo Eu não aprovo esse tipo de vídeo Porque é o seguinte É porque a galera vê isso daí E acha que o bicho é bonzinho É que é aproximado o bicho selvagem Provavelmente ele foi criado em cativeiro Por isso que ele é desse jeito É a galera Que por exemplo Vê uns vídeos desse aí Aqui no Canadá Depois vê um urso e dá comida Então eu não Eu não apoio esse tipo de coisa Bicho Gente Bicho lá Gente aqui Mas olha que coisa fofa Não, não Nilce, não É lindo Próximo O que está ocorrendo aqui É mágica isto? É uma pedra na verdade É a magia da edição e da baixa resolução, né Isso daí são duas coisas Ou é um efeito de Morph muito bem feito Ou é uma transição que foi gerada por inteligência artificial Você pega o último quadro de um E o primeiro quadro da outra imagem E você fala pra inteligência artificial Faz combinar Faz combinar É uma inteligência artificial sim Só pode ser Olha que coisa mais massa, gente Na verdade são três imagens, né A garrafa A garrafa vira o miolo do latão Exatamente Aí o latão vira a terra Que vira pá E aí vira pá Tem agora umas inteligências artificiais Que já estão em acesso aí Que você pode ter e tal Que não é aquela que é a Dow Lee Acho que é o nome dela Que está fechada ainda Que é a que gera imagens automaticamente Mas tem umas aqui, por exemplo Ó, esse clipe aqui foi gerado por uma inteligência artificial O que acontece é O cara colocou a letra E colocou a inteligência artificial Pra gerar imagens baseadas na letra Ainda teve um pouco de input de ser humano aqui Porque ele teve que mudar um pouco a letra da música Pra ficar mais parecida com linguagem normal de ser humano Porque a música tem muito essa coisa de poesia Não, essa coisa de você inverter as coisas, sabe? Liberdade poética Que na linguagem normal normalmente não tem E ele também teve que fazer uns keyframes Essa coisa que tem as movimentações da câmera e coisa do tipo Ele ainda teve que fazer por conta própria Senão a imagem, tipo, ia ficar parada Só gerando um monte de coisa, entendeu? Ele fez pra ter um movimento Mas tudo isso daí tá sendo gerado por uma inteligência artificial Que coisa louca, gente Olhando a letra da música, né? É sensacional É viagem, cara Aí eu falo de jornal local paper Aí parece jornal e tal Aí falo uma gota de tinta, parece Isso é legal pra caramba, cara Eu acho que é mais ou menos Se bobear é a mesma tecnologia, tá? Você pegou cachumba, Nilce? Já peguei Desenhou o Leon e a Nilce, coisa de nerd Corrige, ele é arte aqui Eu fiz esse desenho há mais ou menos uns 5 anos atrás Quando eu tava começando a conseguir viver de arte Eu sempre fui grande fã do Leon e da Nilce Ah, seu fofo Fiquei uma homenagem pra eles Esse desenho foi feito usando só lápis escolares da Faber-Castell Em mais ou menos umas 56 horas de trabalho É, eu sei que... Tá doido A Nilce mesmo parece que pegou cachumba, coitada O queixo dela tá meio... É, tá bem estranho Vou te falar, parabéns pelo Leon Ainda bem que você melhorou Porque ali no meu não rolou muito não Mas enfim Não, mas impressionante Só saber colorir as coisas esses dias Usando tipo lápis colar Passava de palco Da Faber-Castell Eu não sei se é um detalhe importante Mas é da Faber-Castell Mas você ficou muito mais... O seu ficou muito... Olha, o seu ficou bem... Eu não, eu fiquei raivoso Se jogasse de olho aberto Tinha errado O que? A bola de boliche Nossa, que medo, né? Ai, vai... Não, não... Que isso? Meu bem do céu Parabéns pro artista Não, pura habilidade Pura habilidade Dormindo nos games Minecraft Você para na cama Faz sentido Rust Você deitando no chão Elder Ring Você fica sentado esperando a hora passar na fogueira Grand Theft Auto Muito bom Não, muito bom Só de palmas Minecraft até tem a mãozinha assim Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Tem mais aqui Clica aqui E participa Clicando no link que tá na nossa descrição Que vai lá pro grupo de discursos Exatamente Se tem coisa legal pra mandar pra gente Quer participar do próximo vídeo Participa Mas continua assistindo aí Larga um joinha Mais vídeo